Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje eu reuni 4 receitas de salgados de lanchonete pra você que trabalha com lanchonete, quer se tornar uma salgadeira ou trabalha com delivery também, tem um restaurante, quer incrementar a renda então hoje tem 4 receitinhas de salgados aqui, todas reunidas em um único vídeo pra poder te ajudar e te auxiliar aí nessa jornada eu espero que vocês gostem, então vamos começar meus amores, hoje nós vamos fazer pastel assado com uma massa rápida e fácil, que não tem erro, tá bom? não vai no fogo, não precisa de cozinhar, não tem que sovar a massa, não tem nada disso, não tem que descansar é a massa perfeita pra você aí que tá começando poder fazer vamos acrescentar na nossa bacia aqui então, 300 gramas de margarina eu tô utilizando, gente, essa aqui é a melha, até coloquei aqui do ladinho pra mostrar pra vocês mas pode ser a quale também, mesma coisa, é mais barato e ela tem escrito 80% de gordura, tá vendo? Qualquer uma das duas que você utilizar vai dar certo gente, vocês vão ver como é que essa massa é boa, é fácil de mexer, fácil de preparar pode fazer que vocês vão gostar 300 gramas de margarina, nós vamos acrescentar 3 ovos inteiros com gema e clara vamos colocar também uma colher de sobremesa rasa de sal coloca tudo aí, gente, mexe só depois uma caixinha de creme de leite e agora a gente vai misturar misturou assim mesmo, ó, mal misturado, tá? já pode começar a colocar a farinha vai colocando e mexendo meus amores, chegou nesse ponto aqui, ó, já colocamos toda a farinha aí é com as mãos, tá? vai mexendo, apertando, tá vendo? mas não é sovar, é apertar pra juntar os ingredientes, tá bom? com as mãos mesmo é bem rapidinho olha só, não tem segredo meus amores, olha só, gente que massa lisinha que fica muito fácil de fazer só você ir mexendo que os ingredientes vão se encorpar e a sua massa vai ficar assim, tá bom? feito isso, agora nós vamos deixar ela aqui de ladinho um pouquinho pra gente poder misturar os ingredientes do recheio meus amores, pro recheio nós vamos colocar 500 gramas de apresuntado ralado apresuntado ou presunto, tá? 300 gramas de mussarela ralada também ralada no ralo grosso, viu, gente? orégano, eu vou colocar aqui duas colheres de sobremesa bem cheia e quatro colheres de sopa de cheiro verde cebolinha picadinha aí você mistura, olha só, e tá prontinho pode acrescentar, caso você queira, gente nesse recheio aqui azeitona fatiada pode acrescentar tomate picadinho sem semente caso você for fazer em casa e você gostar fica maravilhoso pra vender não é legal porque nem todo mundo gosta, né? não é legal você colocar é legal você fazer mais simples assim o salgado meus amores, olha que fácil, gente com dez minutinhos a gente faz a massa e faz o recheio pode fazer em casa aí pra quem não tem muita prática pode fazer pra vender também, tá? vamos começar abrindo aqui então vou mostrar pra vocês como que a gente vai modelar os pastéis pesa a bolinha, mãe pessoal, saber quantas gramas que gasta mais ou menos pra fazer um pastel 100 gramas estereliza a bancada e põe um pouquinho de farinha só pra não grudar mas essa massa ela já tem muita gordura então ela não gruda olha só você coloca o rolo no meio e vai pra trás e pra frente precisa de deixar também muito fina e nem muito grossa pode deixar uma espessura média aí a gente vai colocar o recheio agora bastante recheio que esse pastel vai ficar grandão igual vocês viram aí na foto e aí vai do seu gosto também do preço que você quer vender, né? só voltar a massa, gente que ela já fecha e gruda não tem segredo aperta um pouquinho e a gente vai utilizar aquela vasilhinha redondinha que a gente tem ali rosinha pra poder cortar olha que tamanzão, gente esse pastel olha isso, gente pesa um aí, mãe depois de recheado pra gente ver quanto que tá pesando 150 gramas meus amores olha só, gente minha mãe fez todos aqui e a gente passou o garfo na beiradinha e olha que tamanho de pastel assado deixei dois aqui pra poder mostrar pra vocês não tem segredo só ir com o garfo lá na beiradinha não pode furar o pastel viu, gente? é só na beiradinha mesmo desce um pouquinho de massa pra você poder fazer isso e eu já liguei o meu forno, tá? essa massa ela assa muito rápido então já deixa o seu forno aí ligado no máximo pra gente colocar o salgado lá e ele assar e não ficar duro não ficar ressecado ele ficar crocante meus amores essa massa ela não cresce, tá, gente? então pode colocar assim, ó um pertinho do outro que não tem problema e outra coisa também essa massa ela já tem muita gordura muita manteiga então também não precisa de untar minha mãe bateu duas gemas ali só a gema, viu? e vai pincelar aqui bem pinceladinho por cima de todos os nossos pastéis e aí nós vamos finalizar, ó com gergelim preto, gente que dá um charme fica maravilhoso meus amores olha que lindão, gente que ficou e olha só o gergelim não é caro e gasta muito pouquinho então compensa você comprar pra você poder colocar nos seus salgados que vai ficar diferenciado tá bom? gente, o forno tem que tá quente já, viu? aquela hora eu liguei falei pra vocês deixei em 250 graus bem quente e agora eu vou levar lá vou deixar em 250 também quando eu voltar eu conto pra vocês quantos minutos exatos que ficou aqui em casa meus amores olha só, gente que lindão que ficou o nosso pastel assado ficou exatamente em 28 minutos pode arredondar aí pra 30 minutos aqui no meu forno de casa meu forno, gente aqui ele não é profissional é forno de fogão comum né? dependendo aí do seu forno se for mais potente pode ser mais rápido porque essa massa ela assa rápido a partir de 20 minutinhos dependendo do forno ela já tá assada por exemplo se você trabalha numa padaria também é mais rápido e agora se o seu fogão for fraquinho também pode demorar até um pouquinho mais tá bom? quando você vê que tá bem douradinho assim ó a massa tá bem durinha é porque já tá assado tá? eu fiz as contas aqui enquanto o nosso salgado assava e eu gastei exatamente 40 reais aproximadamente né? 40 reais pra gente tá fazendo esses salgados aqui ó incluindo já todos os ingredientes da massa e do recheio viu gente? inclusive a porcentagem do gás e renderam 16 pastéis assados bem grandão desse jeito aqui que a gente fez então fazendo as contas aí dividindo 40 por 16 a gente chega no preço de 2,50 então esse salgado aqui custou pra mim 2,50 e você consegue revender ele tranquilamente por 5 reais fica um preço muito bom que é o salgado bem feito grandão gostoso bem recheado por 5 reais tem lugares que esse salgado aqui você compra de 6 até 7 reais tá bom? inclusive comenta aí embaixo a sua cidade e o seu nome e o preço pra gente poder comparar de região pra região tá variando bastante eu tô lendo todos os comentários e a gente consegue ver uma variação bem grande aí de preços então você pode fazer esse salgado aqui ó colocar na caixinha de isopor igual a gente já ensinou aqui como que faz e sair pra vender que o seu salgado vai ficar maravilhoso seus clientes vão gostar então faz o pastel assado faz o suco e sai pra vender gente que vai dar certinho tá bom? ah Bruna eu ainda tenho um pouco de receio em sair pra vender eu tenho medo ainda sabe o que você pode fazer? faz o curso aqui no canal assiste todos os vídeos pega o seu certificado procura um emprego primeiro nenhuma lanchonete nenhum buffet nenhuma padaria aí você vai pegar mais prática talvez você não tem como comprar os ingredientes pra você replicar as receitas em casa então primeiro arruma um emprego aí você vai ter os ingredientes aí você vai ter a prática vai pegar a prática pra poder modelar os salgados e aí depois mais pra frente se for o caso se não tiver bom pra você você pode trabalhar pra você mesmo abrir o seu próprio negócio tá bom? eu sempre indico pra vocês ganharem experiência primeiro antes de sair abrindo o negócio de vocês meus amores sobre o congelamento o armazenamento desse salgado ele não pode ser armazenado cru tá? eu não gosto muito eu indico vocês assarem e guardarem assim assado e aí depois só esquenta no micro-ondas e aí não faz muito gente vai fazendo sempre você ter uma massa fresquinha pro seu cliente ou então você pode assar ele um pouco menos e depois voltar no forno quando você for servir uns 10 minutinhos dá certo também tá bom? meus amores vamos começar aqui então gente pelo recheio vou mostrar pra vocês como que faz um recheio cremosão pra rechear aí a sua empada tá? o frango gente já tá aqui cozido e desfiado minha mãe cozinhou ele com sal com um pouquinho de coloral e aí olha só se você tem alguma dúvida de como que cozinha o frango nós ensinamos passo a passo desde picar o frango lavar até colocar na panela de pressão lá no vídeo da coxinha na aula da coxinha foi passo a passo então se você tem alguma dúvida é só assistir o vídeo da coxinha mas como a gente já aprendeu já passamos por essa fase hoje eu não vou mostrar pra vocês aqui o meu já tá pronto deixa a sua panela esquentar pra você começar a refogar viu gente? minha panela aqui já tá quente vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo o tempero que eu vou utilizar é o tempero aqui do canal se você utilizar outro tempero pode mudar as medidas vou colocar uma colher de sobremesa bem cheia cheia ó nosso tempero vermelho deu uma douradinha olha só gente pode colocar a cebola já olha gente depois que a cebola murchou aí você vem e coloca o seu frango o recheio de empada gente é um pouco diferente do recheio da coxinha não é o mesmo recheio tem pessoas que fazem todos os salgados com o mesmo recheio e aí por isso não fica bacana um salgado é frito o outro é assado são massas diferentes os recheios também são diferentes nós vamos colocar aqui agora 200 ml do caldo que a gente cozinhou o frango se você esquecer e dispensar o caldo você pode colocar água mesmo mas o caldo ele já tem essa corzinha e esse gostinho e aí fica mais gostoso gente feito isso nós vamos colocar agora uma colher de sopa de maisena dissolvida em 150 ml de água isso aí vai deixar o nosso frango bem cremoso se não tiver maisena Bruna pode ser a farinha de trigo pode ser mas a farinha de trigo ela tem que cozinhar e a maisena não precisa então por isso a maisena é melhor meus amores olha só gente que lindeza que tá esse recheio não sei se tá dando pra vocês verem a cremosidade que tá depois eu vou mostrar mais pertinho então agora já tá pronto a gente vai desligar e vai acrescentar 3 colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso aqui eu tô utilizando a marca Porto Alegre vou colocar aqui meus amores olha só gente agora nós vamos preparar a nossa massa quem tá acompanhando aí o curso de salgados já aprendeu várias massas nós começamos com uma massa de salgado simples a massa vermelha de salgado frito que é maravilhosa aí depois nós fizemos a mesma massa porém nós fizemos ela branca pra fazer a coxinha nós aprendemos a fazer o pão de batata com uma outra massa aprendemos a fazer o hamburgão com outra massa fizemos o pastel assado com uma outra massa também super fácil que leva creme de leite e hoje nós estamos fazendo uma outra massa pra fazer a empada então olha quanta variedade nós já conseguimos aprender se você não tá assistindo todas as aulas acha que é a mesma coisa não é cada aula tem uma coisa diferente, especial eu indico você assistir todas tá bom? então aqui eu tenho 500 gramas de margarina amélia em barra que eu tô utilizando gente mas pode utilizar a margarina essas que a gente compra pra casa que vai dar certo mesma coisa tem que ter 80% de gordura pelo menos tá bom? aí pode ser quale, amélia margarina delícia tá bom? 500 gramas vamos colocar aqui 5 gemas só a gema tá gente? sem a clara vamos colocar também o leite são 250 ml de leite integral vamos colocar aqui também uma colher de sopa bem cheia de caldo de galinha eu gosto de utilizar o caldo de galinha quinoa em pó aí já vai e coloca a sua farinha olha só 1 kg de farinha de trigo sem fermento e aí agora é só colocar a mão na massa e misturar essa massa aqui gente ela não sova viu? a gente só mistura mistura bem as pontinhas dos dedos vai misturando vou deixar vou deixar minha mãe triturar aqui então misturar bem misturadinho e volto com a massa pronta meus amores olha só gente como que fica essa massa muito fácil de fazer porque não vai pro fogo né? é só misturar os ingredientes essa massa gente ela fica muito gostosa muito macia aquela massa quebradiça na boca que o pessoal ama meu tio tem lanchonete e ele trabalha só com essa massa de empada aqui pode fazer que eu tenho certeza que vai dar certinho vocês vão gostar bastante e essa massa aqui gente dá muito lucro depois eu vou voltar e vou falar com vocês aqui no final desse vídeo sobre os preços quanto que a gente gastou e quanto que você pode vender vocês vão se surpreender porque vale muito muito a pena fazer empadinha pra vender tá? meus amores olha só vamos agora modelar ali eu tenho as forminhas aqui em casa tem 24 tamanho da forminha que a gente gosta de utilizar é a número 6 é uma forminha bem grandona fica essa empada aqui ó grandona maravilhosa então se você for comprar compra a forminha número 6 bom? é a que eu utilizo aqui vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo na bancada já esterilizei aqui aí você pega um pouquinho da sua massa coloca lá na bancada e abre com o auxílio do rolo gente feito isso você coloca na forminha olha só vai rodando com o auxílio dos dois dedos no dedão você vai apertando pra ficar bem forradinho embaixo pra ficar bem certinho olha só gente não é difícil muito fácil modelar empadinha tira o excesso gente das beiradinhas tá vendo? não fica ar na sua massa não fica uma parte mais grossa que a outra fica tudo igual agora a gente vai fazer vamos fazer um pouco né mãe depois a gente volta recheando e volta fechando é isso mesmo mais fácil a sua produção assim porque se você fizer uma e depois põe o recheio e depois faz a tampa demora demais gente então abre várias depois você volta colocando recheio em todas é linha de produção que a gente chama né amores olha só gente nós abrimos todas aqui essa massa gente fazer empada é bom demais por quê? empada não resseca a massa você pode abrir todas depois vem colocando o recheio em todas depois vem colocando a tampa em todas não precisa de ficar perfeitinho não gente olha só pode ficar com algumas imperfeições mesmo não tem problema não que depois a gente vai pôr a tampa bem lisinha por cima e vai ficar ótimo vamos colocar o recheio então mãe olha só gente vocês colocam uma colher de sopa bem cheiona e agora gente nós vamos colocar a azeitona a gente costuma colocar assim ó a azeitona já fatiada aí a gente coloca quatro unidades de cada empadinha tem pessoas que gostam de misturar a azeitona no frango mas eu gosto de colocar assim por cima acho melhor e aí eu sei que tem a azeitona em todas as empadas entendeu? que quando a gente mistura as vezes pode acontecer do recheio ficar só em uma colocar em todas então e volto meus amores olha só gente tem que colocar a quantidade de recheio certa se você colocar muito pouquinho sua tampa vai afundar sua empada vai ficar feia se você colocar demais a sua empada vai abrir e vai ficar feia sigam as riscas direitinho todas as dicas que estão sendo faladas viu gente porque tudo faz muito sentido depois no produto final vamos agora fazer a tampinha então você vai colocar um pouquinho de farinha na sua bancada pra não grudar aí você coloca uma bolinha de massa abre com o auxílio de um rolo e olha como é que fica fechadinha gente maravilhoso e olha como é que ela fica altinha é desse jeito aí que tem que ficar toda fechadinha viu vamos fazer mais uma aqui para o pessoal ver direitinho como que fecha não tem segredo gente muito fácil eu vou fazer todas aqui vou colocar as tampas aqui vamos colocar um enfeite por cima vou mostrar para vocês como que faz para poder ficar bem bonitinho eu acho que vai sobrar massa se sobrar aí eu vou fazer pastel assado com o restante que a gente tira ainda a beiradinha para fazer a tampa a gente gasta menos do que para fazer a parte de baixo então vou fazer todas aqui e já volto olha gente abre um pedacinho de massa aí você com uma tampinha de refrigerante e aí olha só você tira aí o excesso e as tampinhas ficam e aí você vai e coloca por cima de todas dá uma apertadinha nas laterais dela para ela poder grudar meus amores olha só gente colocamos em todas sobrou um tantão ainda nós fizemos 3 pastéis assados bem grandão olha só se eu tivesse mais forminha eu teria feito mais 4 empadinhas mas como eu não tenho só tenho essa quantidade aqui renderam então 24 empadinhas e mais 3 pastéis assados renderam um total então de 27 salgados e aí eu fiz as contas ali gente sabe quanto que a gente gastou? 1,48 vamos arredondar para 1,50 em cada salgado desse aqui gente empadinha dá muito lucro e ficou empada caprichada vocês viram o recheio né e a massa também feito com ingredientes de boa qualidade não usamos nada ruim aqui de qualidade inferior e o preço ficou muito bom então você consegue vender aí ó de 5 reais tranquilamente mas eu estou vendo essas empadinhas aqui de frango com azeitona frango com catupiry aqui na minha cidade por 6 reais comenta aqui embaixo qual que é o preço da empadinha aí na cidade de vocês que empada grande desse jeito de frango com azeitona aqui é 6 reais né mãe? é 6 reais nós comemos no dia que a gente foi no centro 6 reais olha só passa a gema de ovo por cima bem pinceladinha tá na empada toda para ela ficar bem douradinha são duas gemas você passa com o auxílio de um pincel comenta aqui embaixo qual o sabor de empada que vocês mais gostam gente deixa eu ver se minha mãe me conhece mesmo qual que é o sabor de empada que eu mais gosto mãe? não mãe vou te dar mais uma chance pensa sabor de empada que eu mais gosto que eu sempre quando eu vou comer eu como esse de queijo? de queijo eu sempre como empada de queijo gente toda vez que eu vou comer empada eu pego tem de queijo é a que eu mais gosto aí se não tiver de queijo eu como de queijo com alho poró eu gosto da doce também de queijo com goiabada gente eu leio e respondo todos os comentários viu? assim que acaba o vídeo eu vou lá para os comentários para responder todos todos vocês então pode deixar qualquer dúvida aqui embaixo e aí vocês me perguntaram assim Bruna pode fazer o salgado assado na airfryer? eu não tenho forno em casa e aí eu fiquei sem saber porque eu nunca fiz no restaurante não tem airfryer né a gente não faz esse tipo de coisa é só no forno mesmo então já que aqui está sobrando olha só não vai caber no meu forno vou colocar esses dois tabuleiros no meu forno e esses três pastéis assados aqui então eu vou fazer na airfryer aí eu conto para vocês quantos minutinhos que ficou se deu certo ou não se vai ficar a mesma coisa que o forno ou não aí quem não tem forno em casa ou gosta de cozinhar na airfryer vai tirar essa dúvida então vamos levar para o forno aqui vou colocar esses daqui na airfryer e aí depois eu volto para a gente finalizar meus amores olha só gente que lindeza que sucesso que não é essa empadinha maravilhoso né gente faz com amor que dá certinho tá bom? olha só coloquei as forminhas aqui do lado para vocês verem que não gruda nada como que desenforma Bruna? é só virar virar na sua mão e ela vai sair aí você coloca na forminha branca a forminha que eu estou utilizando mostra aqui mãe essa daqui de papel forminha número zero tamanho da empada serve para pôr cupcake também a gente colocou a coxinha nela muito legal você virar a sua empada na forminha tá bom? fica muito apresentável gente sobre o tempo a minha empadinha aqui ficou exatamente 30 minutos no meu forno mas é forno de casa se fosse forno de lanchonete minha mãe falou aqui tem certeza também ficaria aí 20 minutos e estaria assadinha perfeita talvez até menos então depende aí do seu forno se está fazendo na lanchonete na padaria é outro tempo em casa é aproximadamente meia hora se o seu forno for um forno convencional normal fogo alto viu? 250 graus a temperatura aí que estava e olha só coloquei na airfryer o nosso pastel assado igual eu falei pra vocês e eu coloquei 20 minutos gente deixei a airfryer e ficar aquecendo por 5 minutos antes sozinha primeiro e depois abri coloquei o pastel e fechei deixei 20 minutos coloquei pra despertar com 20 minutos e ficou assim tá vendo? olha só bem torradinho por baixo não queimou vira aqui mãe pessoal vê olha só gente então eu acho que na airfryer ele fica mais sequinho e ele assa mais rápido então a empadinha ficou meia hora aqui em casa e o pastel ficou 20 minutos na airfryer e ficou assim ó desse jeito mas deu certo viu gente essa mesma massa aqui ela faz as empadinhas de festa viu? mesma coisa só a modelagem que é um pouquinho diferente se vocês quiserem que eu mostro a empadinha de festa comenta aqui embaixo se não quiser já fica a dica aí pra fazer a empadinha de festa com essa mesma massa e esse mesmo recheio deixe os comentários aqui embaixo do preço da empadinha qual o seu sabor preferido também e comentem aqui embaixo quais outras receitas vocês querem aqui no curso que não vai dar pra gente fazer todas mas a gente vai fazer as que vocês mais comentarem tá bom? meus amores vamos começar aqui então gente refogando a nossa carne moída eu vou fazer bastante quantidade porque eu quero que sobra um pouquinho pro meu próximo recheio porque é o mesmo processo então eu vou fazer tudo de uma vez pra essa receita aqui vocês podem fazer só a metade desse recheio então é a metade de todos os ingredientes aí vai dar a quantidade certa aí pro seu pastel português não vai sobrar ou se você quiser fazer a mais pra sobrar pro seu próximo recheio talvez você tá fazendo mais de um tipo igual eu aqui aí você faz a mesma quantidade vamos começar então aqui minha panela ela já tá aquecida deixa a sua panela aquecer primeiro pra você começar a refogar é importante 50 ml de óleo na panela e duas colheres de sopa do nosso tempero caseiro aqui do canal o tempero caseiro que eu vou utilizar gente é o vermelhinho tá? pra nossa carne ficar com uma cor bem bonita a receita desse tempero aqui eu vou deixar aqui no final o vídeo como indicação pra vocês toda receita a gente usa o tempero caseiro aqui do canal se você mudar o tempero pode ser que mude as quantidades então é importante você fazer o nosso tempero tá? tá todo mundo fazendo mandando foto pra mim lá no Instagram então faça também duas colheres de sopa bem cheia deixou dourar olha só gente que lindo que fica esse tempero é maravilhoso o cheirinho dele uma delícia meia colher de sobremesa do coloral tá? de boa qualidade coloral de boa qualidade ele é mais escuro e mais fininho aí sua carne fica perfeita com a cor maravilhosa não quiser usar coloral pode usar páprica também ou somente o tempero mesmo que ele já tem todos os ingredientes ele já fica vermelhinho e aí você coloca a sua carne moída já aqui eu tô utilizando dois quilos de carne pode ser patinho pode ser assém pode ser miúdo de alcatra carne que você quiser tá bom? e aí a gente vai deixar o fogo no médio fogo médio aqui é o fogãozinho industrial então o fogo já é mais forte na sua casa aí pode deixar no fogo alto aumenta o fogo então vamos gente e tampa tá? de vez em quando a gente vai vir aqui destampar e mexer a nossa carne vou contar quantos minutinhos que vai demorar aqui pra ficar pronto e falo pra vocês meus amores olha só gente que lindona que tá essa carne tá com cheirinho tão gostoso e olha como é que tá soltinha gente é assim que faz pra sua carne ficar bem soltinha viu? olha só tem que ir mexendo sempre minha mãe destampou a panela aqui umas quatro vezes e mexeu vamos agora então minha mãe já baixou o fogo vamos colocar a cebola tem duas cebolas picadinhas aqui pode ser triturada vou colocar aqui também a metade de uma cebolinha e a metade de uma salsinha aí nós vamos colocar também uma colher de sopa de chimichurri que é aquele tempero desidratado que dá um cheirinho especial maravilhoso na nossa carne olha isso aqui gente que carne que é essa hein uma das minhas comidas preferidas é carne moída com batatinha gente sério é bom demais tem uma receita de carne moída com batatinha aqui no canal se vocês não tiverem assistido assistam viu que vale muito a pena vou deixar aqui no final como indicação pra vocês tá e uma colher de café bem cheia de pimenta do reino em pó aí pronto é só desligar agora e mexer bem pra ficar aí bem misturadinho todos os ingredientes comenta aqui embaixo se vocês gostam de carne moída com batatinha gente pra mim uma carne moída com batatinha um arroz branco bem soltinho uma salada de tomate o almoço tá pronto só isso aí que eu preciso mais nada ó que recheio top gente olha que lindo que fica esse recheio vale a pena fazer um recheio bem feito que o seu cliente vai comer vai sentir a diferença e vai voltar pra comprar de novo viu então façam desse jeitinho aqui que é importante vamos agora então fazer a massa meus amores vamos começar aqui então a nossa massa né gente lavei minha panela aqui passei o recheio pra outro recipiente vou começar então pelos ingredientes líquidos um litro de água coloca na sua panela meio litro de leite integral 100 ml de óleo uma colher de café de sal 40 gramas de caldo de galinha em pó se você tiver utilizando a colher de sopa são duas colheres de sopa cheia e se você tiver utilizando o tabletinho são quatro tabletinhos de caldo de galinha total de 40 gramas e 50 gramas de margarina mistura tudo aí agora deixa ferver e aí depois que ferver a gente vem colocando a farinha olha só gente agora já ferveu você abaixa o seu fogo tá? pra não queimar e aí vai colocando a farinha aos pouquinhos nós vamos colocar um pacote de um quilo de farinha de trigo sem fermento meus amores olha só gente minha mãe ficou mexendo aqui uns 5, 6 minutinhos e a massa ela fica assim soltando da panela significa que ela já tá bem cozida não pode desligar assim que tiver agregado os ingredientes não tem que deixar mais um pouquinho pra poder cozinhar então agora nós vamos virar a massa na bancada minha mãe já esterilizou ali a bancada vamos virar a massa ali pra gente poder sovar ela como tá quente nós vamos utilizar o rolo pra poder ajudar então vou deixar minha mãe acabar de sovar aqui e já volto meus amores olha gente que massa linda que fica vocês me perguntaram aqui nos comentários bruna pode fazer a massa deixar pra sovar depois pode não viu gente tem que sovar na hora então faça na hora que você tiver com o tempo aí pra poder fazer a massa e sovar é legal já fazer sovar enrolar tudo na hora não é legal deixar pra depois não e vamos montar os nossos salgados aqui agora vou mostrar pra vocês como que a gente costuma fazer a modelagem meus amores olha só então a nossa massa já tá aqui tampadinha com o papel plástico nós vamos pegar a espátula se você não tiver espátula você pode utilizar uma colher também a mesma coisa viu e aí vamos cortar um pedaço de massa e vamos pesar pra gente ver quantas gramas que vai dar aqui e aí depois eu peso o excesso pra falar com vocês exatamente quantas gramas de massa que eu usei em cada salgado 127 gramas gente então depois quando sobrar o excesso eu peso e a gente vê quanto direitinho que a gente vai gastar e aí com o auxílio de um rolo você vai fazer a massa ficar quadradinha tá vendo olha a espessura gente qual que é aí você coloca a carne são duas colheres de sopa e aí eu vou pegar a outra pontinha da massa e vou vir com ela lá pra frente aí você aperta olha só com o auxílio das mãos você já consegue fazer o formato mas aí você utiliza algum objeto que você tenha aí eu vou utilizar essa tampinha aqui do meu espremedor ela fica bem bonitinha e olha que lindo que fica gente bem recheadão pro seu cliente gostar pastel português gente é um salgado que ele é um pouquinho mais caro que a carne é caro né então você tem que fazer ele bem recheado e vender aí do preço justo pesa as pontinhas mãe pra gente ver quanto que gastou de massa 37 gramas então a gente gastou 90 gramas de massa pra poder fazer esse pastel então de 90 a 100 gramas você consegue fazer aí então vamos fazer todos e aí depois eu conto pra vocês quantos que renderam e aí a gente vai empanar e fritar meus amores olha só gente que fácil de fazer bem rapidinho e olha o tantão que rende renderam 24 unidades e uma um pouquinho menor 25 então no total aqui tem a nossa mistura que vocês já conhecem que a gente já usou pra empanar outros salgados então tem 2 ovos 100 ml de água e uma colher de vinagre vinagre branco ou de maçã bruna eu quero empanar só na água e na farinha pode? pode também bruna eu gosto de passar só no ovo puro dá certo gosto de passar no leite dá certo também existem várias formas de empanar gente essa é a que a gente mais se adapta e é a que eu mais gosto de utilizar tá bom? aí você pega o salgado coloca na sua colher eu gosto de utilizar uma colher emborrachada aí você passa no ovo deixa escorrer pra não empelotar a sua farinha e passa na farinha bate bem pra não ficar com excesso de farinha e essa farinha não sujar a sua gordura tá bom? coloca na nossa vasilha vasilha que a gente utiliza é a vasilha transparente ou branca forrada com papel toalha esse papel toalha ele vai tirar qualquer umidade que tiver e vai deixar o seu salgado conservar assim bem sequinho e bem bonito tá bom? meus amores esse salgado pode ser congelado? pode sim pode ser resfriado ou congelado se você for deixar na geladeira você pode deixar no máximo no máximo 3 dias não recomendo deixar mais que isso porque o nosso recheio nós colocamos cebolinha colocamos cebola também então isso pode azedar aí o seu salgado então eu recomendo você a congelar congelado eu gosto de deixar no máximo 7 dias e aí depois que você congelar não pode deixar descongelar totalmente pra poder fritar não tem que fritar ele mais congelado comenta aqui embaixo meus amores o preço desse salgado aí na sua cidade eu sei que esse salgado aqui ele é mais caro por isso que a gente nem tá vendo tanto mais assim nas estufas não tá muito comum eu pelo menos não tenho visto o pessoal tá preferindo fazer empadinha empadinha dá muito lucro nós fizemos o vídeo de empadinha ficou uma empada maravilhosa e a gente gastou 1,50 só em cada empada você pode vender ela por 5 reais tranquilamente dependendo da sua região pode vender até por mais 5,50 6 reais então pode fazer que vai dar muito muito lucro pra você tá bom? e ela armazena melhor mais fácil dura mais tempo e tá mais barato o frango né? então a gente tá vendo muito mais pessoas vendendo empadinhas e outros salgados do que esse salgado aqui mas esse salgado é um salgado que minha mãe já fez muito 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 na lanchonete dela pra vender mas as coisas estavam um pouquinho mais em conta né? então comenta aqui se você costuma ver esse tipo de salgado o nome dele né? a gente conhece como pastel português mas tem outros nomes também e o valor que você encontra esse salgado aí na sua cidade agora vamos empanar todos colocar o óleo pra esquentar e aí eu vou fritar dois pra mostrar pra vocês como que fica esse salgado por dentro meus amores olha só gente meu óleo já esquentou e eu abaixei o fogo aqui tá bem baixinho pra eu poder falar com vocês bem rapidinho quem já assistiu as outras aulas já tá craque aí na fritura mas quem ainda não assistiu vou dar algumas dicas bem rapidinho aqui tem que colocar bastante óleo o salgado tem que ficar imerso totalmente no seu óleo tem que deixar o óleo esquentar se você viu que esquentou demais esqueceu a panela lá abaixa o fogo ou até mesmo desliga pro seu óleo poder esfriar não frita no óleo quente não frita no óleo muito frio também senão o seu salgado vai fazer o que? vai encharcar de gordura ele não vai fritar ele vai ficar encharcado e coloca a quantidade suficiente apenas na sua panela se você colocar demais a gordura tá quente o salgado tá frio entra em contato os dois e o que que acontece? abaixa muito a temperatura da sua panela e aí o seu salgado dá errado também então não pode colocar um encostando no outro eu tô utilizando essa cestinha por quê? quando você vai tirar você levanta a cestinha fica segurando pra poder escorrer e aí tira todos de uma vez só fica todos da mesma cor isso é muito bom às vezes você começa a fritar enquanto você tá tirando um tá escorrendo o outro pega e acaba queimando então se você tiver uma cestinha é legal quando você for colocar o seu salgado abaixa o fogo nunca coloca com a gordura com fogo alto que pode ser perigoso depois que o seu salgado já estiver dentro do seu óleo você vai lá e aumenta o fogo e agora ele vai fritar aqui tranquilo não precisa de ficar mexendo o salgado ele vai fritar sozinho quando ele estiver pronto a gente vai tirar e eu mostro pra vocês meus amores olha só gente que lindão que fica e aí olha só a mãe já desligou o óleo aqui agora a gente vai colocar no pratinho ali pra eu poder partir pra vocês olha gente que lindo que tá sequinho crocante bate aí mãe no salgado dá aquela casquinha bem durinha pessoal vê olha só maravilhosa essa massa pode fazer tá bom parte aí mãe então aqui tem um pacotinho de trigo pra quibe de 500 gramas tá fácil de encontrar bem baratinho a gente compra no mercado e aí a gente vai fazer uma água saborizada pra poder hidratar esse trigo aqui tá a minha panela olha só já deixei ela aquecendo eu vou acrescentar primeiro o óleo 100 ml de óleo e uma colher bem cheia do nosso tempero caseiro aqui do canal deixa dourar tá gente agora eu vou colocar a água são 700 ml de água e agora eu vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia do meu caldo de carne o caldo de carne que eu tô utilizando aqui é o da quinó ele tem uma ótima qualidade não tem excesso de sal se você tiver utilizando o tabletinho são dois tabletes uma colher de sobremesa rasa de sal nós vamos colocar aqui pra acabar de chegar o tempero e vamos colocar também meio móis de hortelã aqui na nossa água e aí a gente vai deixar ferver depois que ferver nós vamos desligar e virar essa água lá no nosso trigo pra ele poder hidratar e inchar quando a gente virar água no trigo a gente tem que deixar descansar por 30 minutos tá bom? ele vai puxar essa água e aí vai tá na hora da gente temperar ele e fazer a massa fazer aqui é muito fácil gente então façam e quem fizer tira bastante foto e manda pra mim lá no instagram tá bom? olha gente ferveu já aqui vamos desligar então e virar no nosso trigo prontinho agora você pode tampar aqui e não precise levar pra geladeira é só deixar aqui em temperatura ambiente mesmo que o seu trigo vai inchar vamos deixar aqui meia hora tá bom? aí eu volto pra gente poder continuar meus amores olha só gente olha como é que o nosso trigo ficou sequinho inchado maravilhoso perfeito é desse jeito aqui que tem que ficar tá? eu falei pra vocês deixar meia hora acabou que aqui ficou uma hora que eu fui fazer outra coisa mas meia hora já é suficiente tá bom? então agora vamos acrescentar aqui os outros ingredientes uma colher de sopa de orégano uma colher de café bem cheia de pimenta do reino aí a gente vai colocar 500 gramas de carne moída crua que vai dar liga aqui na nossa massa pra ajudar a dar liga nós vamos colocar dois ovos inteiros com gema e clara vamos colocar uma cebola triturada nesse triturado manual aqui que eu gosto muito de usar olha como é que fica lindo gente a cebola e vamos colocar o restante do hortelã e duas colheres de sopa de cebolinha e duas de salsinha olha só que massa maravilhosa que vai ficar gente perfeita pode fazer desse jeitinho aqui que a gente já fez essa medida outras vezes vai dar certinho o seu kip tá? e agora é só misturar tudo aí mão na massa mistura tudo pra ficar uma massa bem homogênea meus amores olha só gente que massa linda que fica bem lisinha tem que misturar aí uns 10 minutinhos tá? vai misturando sovando apertando que aí a sua massa vai ficar assim ó perfeita lisinha com uma liga maravilhosa que é a carne crua e o ovo que a gente coloca a carne gente a gente já mostrou como que faz já ensinei pra vocês aqui o passo a passo no vídeo do pastel português se você tem alguma dúvida vou deixar o vídeo aqui no final junto com o vídeo da carne moída com batatinha do tempero pra vocês assistirem tá bom? então a minha carne já tá pronta é exatamente do mesmo jeito que a gente fez a carne do pastel português é a carne pra rechear o kibe é uma carne moída soltinha com cebola cebolinha e salsinha vou fazer o kibe bem grandão gente que é kibe de lanchonete pra vender aí de 6, 6,50 é o preço que a gente costuma ver kibe hoje em dia comenta aqui quanto que tá o kibe aí na lanchonete perto da sua casa tá bom? ali do lado tem uma vasilinha com água gelada pra se precisar a gente molha a mão pra poder não grudar tá bom? então a minha mãe vai modelar aqui ó depois a gente vai fazer todos depois eu volto pra fritar um pra vocês lembrando que kibe não precisa de empanar então é só modelar e já pode fritar pega uma quantidade suficiente de massa faz o formato de uma bolinha e aí você fura com o auxílio de um dedo você vai empurrando a massa pra lateral da sua mão olha só gente faz um buraquinho tá vendo? aí agora a gente recheia vamos colocar duas colheres bem cheionas de carne moída aí você fecha a bolinha primeiro olha só fechou a bolinha você leva pra ponta da sua mão e vai fazendo o biquinho com os dedos o encontro da sua mão as duas mãos lá embaixo é que forma o bico meus amores olha só gente não tem segredo olha que kibe lindo gente maravilhoso grandão agora vamos fazer mais e aí depois a gente vai fritar ó que lindo gente maravilhoso né acho que já deu pra ver como é que é vamos fazer todos e aí eu conto pra vocês quantos que renderam e a gente frita dois aqui pra vocês verem como que fica frito meus amores olha só gente que grandão que fica renderam 16 unidades sobrou um pouquinho minha mãe fez um pouquinho menor eu separei um quilo de carne moída refogada e nós gastamos apenas meio quilo então não gasta muito tá então pode fazer faz bem grandão bem recheado não gasta muito e olha só você valoriza o seu produto tá bom essa mesma massa faz o salgado de festa o salgado de festa a gente não costuma rechear então você vai fazer apenas com a massa os kibins pequenininhos e vai fritar o kibe gente a gente não empana então não precisa de colocar o papel toalha na sua vasilha é só colocar bem arrumadinho tampar e levar pro freezer etiqueta coloca validade tudo certinho igual a gente já aprendeu aqui no curso se quiser fazer o kibe recheado com catupiry é a mesma coisa é só depois que você colocar a sua carne moída você colocar um pouquinho de catupiry e vir fechando se acontecer de rachar alguma coisa assim você não tem muita prática você molha a sua mão na água pega mais um pedacinho de massa coloca e vai virando ele que ele vai pegar o formato e vai ficar bem lisinho tá bom então agora eu vou fritar meus amores olha que lindo gente que fica não deixa queimar o seu kibe tá quem tá acompanhando o curso já tá craque aí na fritura porque eu falo sempre as dicas com vocês hoje eu não falei mas eu já falei na aula de ontem então se você tem alguma dúvida é só assistir as outras aulas na nossa primeira aula que foi enrolado de presunto e mussarela frito eu falei muito pra vocês sobre a fritura dei todas as dicas passo a passo na aula da coxinha também eu falei passo a passo então acredito que vocês já estão craques aí na fritura tá qualquer dúvida que vocês tiverem deixa aqui nos comentários agora que eu tô indo pra lá agora responder todos os comentários de vocês até tarde da noite eu tô aqui respondendo os comentários tá bom meus amores gostaram gente das receitinhas de hoje só receita top né eu espero que vocês tenham gostado quem fizer não esquece tirar bastante foto e mandar pra mim lá no instagram e deixa um comentário um depoimento aqui embaixo também se esse tipo de vídeo te ajuda comenta aqui embaixo pra eu poder saber trazer mais vídeos iguais a esse que Deus abençoe você sua família e os seus negócios um super beijo e até a receitinha de amanhã